Olá, Catarina, bem-vinda! Obrigada, Ruth. Olá, sou a Catarina Lima, tenho 30 anos, nasci em Angola, vivo na urbanização Terraços da Ponte, antiga Quinta do Moncho, sou licenciada em Direito, sou técnica superior, trabalho no Gabinete de Apoio Jurídico do Centro Nacional de Apoio à Integração do Migrante de Lisboa e hoje vou partilhar um pouco da minha história convosco. Catarina, quais foram os desafios sentidos como descendente de migrante ou como migrante? O principal desafio foi deixar a minha família em Angola. Depois, inicialmente, ainda tínhamos o contato com a minha mãe, mas também acabamos por perder esse contato telefónico. Quando eu cheguei em 99, o que se utilizava eram as cabinas telefônicas e só foi possível voltarmos a falar com a minha mãe algum tempo depois, porque tive um tio, irmão do meu pai, que foi para Angola e que o meu pai pediu que procurasse pela minha mãe e este acabou por ser a última vez que falei com a minha mãe, automóvel, e depois tive notícia do seu falecimento. Isto, para mim, foi o pior, pronto, e um grande desafio enquanto migrante. Depois, também, um dos grandes desafios que tivemos eram as idas à Embaixada, nomeadamente no meu caso e da minha irmã da Embaixada de Angola, nós saímos de casa em volta das 21, 22, para dormirmos à porta da Embaixada de Angola para podermos fazer o passaporte e os outros documentos e depois, assim, tratarmos da residência. Isto foi, pronto, foi um dos grandes desafios e inicialmente também houve aquela parte da adaptação à comida, que não estávamos habituados, mesmo, não só comida da escola também, mas também a comida em casa, porque nós tínhamos vindo de Angola e passamos a viver com a maior parte da família do meu pai, que era a Santomé, assim, então nós tivemos que nos adaptar duplamente, tanto à comida portuguesa e tanto à comida de Santomé. Eu gosto de ir à praia, gosto muito de estar com a minha família, gosto de viajar, gosto de ler romances, gosto muito de ensinar, transmitir aquilo que me transmitiram. Quais foram os principais obstáculos ao longo do teu percurso? Hoje em dia, olhando o meu percurso, considero que a minha formação poderia ter sido melhor, olhando para a formação que hoje em dia tem os miúdos, eu, por si, pronto, vendo pelas minhas sobrinhas. Enquanto estive na faculdade, tive professores que foram dizendo coisas que se calhar acabam por me chocar um bocado, ouvi coisas como alguém que não sabe sete línguas é analfabeto, e isto enquanto estás a tentar fazer um curso, designadamente, na faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na qual me licenciei, acaba por ser duro, para quem está a ter dificuldades, porque se calhar não teve as mesmas oportunidades que a maior parte dos alunos que frequentam aquela faculdade, porque tiveram acesso a colégios privados, e mesmo aquela pessoa que disse isso, obviamente, sabendo eu quem é a pessoa, acaba por ser duro e, se calhar, para muitas pessoas, muito desmotivador, e, para mim, foi um percurso verdadeiramente difícil a minha licenciatura em Direito. Então, eu, na minha vida, tentei sempre encarar as coisas como se o problema estivesse em mim e não nos outros, porque se o problema estivesse em mim, caberia-me a me resolvê-lo. Então, nesta fase da minha vida, em que foi muito difícil, eu tinha um grupo, eu lembro que, na altura, eu estava na JOCA, era o ano em que eu também tinha iniciado a JOCA, e lembro, na parte da reunião em que tínhamos que fazer partilha da minha vida, de ser um momento muito difícil, porque, efetivamente, deveria estar, aquilo estava-me a marcar mesmo, de forma negativa. Mas eu tentei encarar, obviamente, esse desafio da melhor forma, de forma a concluir o curso, e acabei por concluí-lo, pronto, apenas com um ano de diferença, e depois, obviamente, tive a dificuldade de lidar com o julgamento das pessoas. Também estava habituada, sabiam que eu era, efetivamente, boa aluna, mas, claro, que também foi difícil para o meu pai, uma vez que é uma pessoa que sempre acompanha, também, o nosso percurso, e perder a bolsa de estudo, também. Pronto, tive que lidar com esses desafios todos, nessa fase da minha vida, da licenciatura em Direito. De que forma a tua vida pode ser considerada um percurso positivo? Primeiramente, gostaria de referir que, ao longo do meu percurso, fez toda a diferença o acompanhamento do meu pai na minha formação, tanto da minha como da minha irmã. Lembro-me que o meu pai estava sempre presente nas reuniões, nas reuniões de escola. Lembro-me, inclusive, de marcar ele próprias reuniões para ir à escola. E penso que isso faz toda a diferença, esse interesse e esse acompanhamento que os pais podem dar e, muitas vezes, não dão aos filhos. Relativamente, olhando para mim, pode-se dizer que seja um percurso positivo, um esforço. E hoje, olhando também para muitas crianças, eu não tinha apenas o meu tempo para estudar. O meu tempo, o tempo que eu tinha, tinha que também fazer as coisas em casa, sair de casa e deixar a casa arrumada, deixar coisas feitas, até mesmo quando estava ainda na faculdade, e de pensar que não queria ter o mesmo fim, e que também por ela, da minha mãe, que tinha que ser o reino. Eu disse, eu vou ser o reino, pronto, pela minha mãe, já que ela teve essa história tão difícil, esse fim que eu queria ser diferente e tinha que ser diferente. Não gosto de injustiça, não gosto de ver as pessoas a sofrerem, não gosto de alturas, não gosto de estar muito tempo parada, não gosto de pessoas que se acham superiores às outras, não gosto de ler livros muito grandes, mas te dei direito, então tinham os livros assim enormes. Vou-te pedir que definas a tua jornada numa frase. Eu é que diria a frase de Borja Vila Seca, do livro O Príncipozinho Põe a Gravata, que diz o seguinte, faças o que fizeres, falo sempre com amor. Muito, muito obrigada, Catarina, por teres partilhado connosco a tua história. Obrigada, eu, Ruth, por este momento. Pode terminar assim ou assim? Tchau, 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 tchau.